O Primeira Hora está de volta com Parangolé. 7 horas e 51 minutos, 7 e 51. Ei, as inscrições para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD 2021, podem ser feitas até o dia 8 de agosto. A prova está marcada para o dia 14 de novembro e terá 40 perguntas. Serão avaliados os estudantes dos cursos de bacharelado e licenciatura. Agora, quem não realizar a prova ou preencher o questionário do... Aí, né? Fica impedido de colar grau. Não vai poder colar grau se não preencher os requisitos aí, viu? 7 com 52. A SAF auxilia as famílias nos momentos mais difíceis, trazendo conforto e tranquilidade, com profissionais capacitados à disposição para atender com excelência, respeito e dignidade. Mas não é só isso, não. Quem tem SAF tem vantagens exclusivas. Ó, conta com um apoio ortopédico sem custo por 90 dias. Ainda tem mais de 500 empresas conveniadas que dão descontos em saúde, lazer e outros serviços. Olha só na tela. A falta de espaço, a preocupação com o meio ambiente e a economia são os principais fatores que tornam a cremação uma opção inteligente. O cliente SAF pode fazer adesão ao plano de cremação a partir de R$ 25,00 mensais. Também dispomos do plano cremação particular parcelado em até 36 meses. Informe-se hoje mesmo no 0800-601-0035 ou através do nosso site www.planosaf.com.br. Plano SAF, a mão amiga da sua família. SAF, a mão amiga da sua família. O secretário estadual de saúde, Beto Preto, cumpriu a agenda ontem em Cascavel. Ele esteve na 10ª Regional de Saúde, onde participou de uma coletiva de imprensa e falou sobre a expectativa de vacinação contra a Covid-19 no Paraná. Ele também falou sobre o pós-pandemia, destacou quais as prioridades do governo e também os cuidados com os paranaenses. Vejamos. A vacinação está conseguindo surtir um efeito importante, mesmo a primeira dose, e com isso nós estamos diminuindo a gravidade dos casos novos. A necessidade da utilização de leitos hospitalares tem caído. E com isso, nós temos notícias diárias aí da utilização menor nos nossos leitos de unidade de terapia intensiva, que por diversas semanas ficaram na exigência total, no estresse total dos serviços. Nós temos um momento que é crucial. O pós-pandemia, ele vai carregar três pontos importantes de, eu diria, a lição de casa, de todos nós, três, da pandemia. Nós precisamos reorganizar as cirurgias eletivas e dar vazão para isso, dentro do que a gente pode ter de recurso financeiro e tudo mais. O segundo ponto é fazer o atendimento, reabilitação de cidadãos paranaenses que foram sequelados pela COVID, sequelas orgânicas, físicas, seja sequela pulmonar, respiratória, seja sequela física, ósseo muscular, isso vai ter que acontecer, neurológico. O paciente que fica entubado 20, 30 dias com bloqueador neuromuscular, ele consome massa magra. Isso tudo vai ter que ser repensado para frente. E o terceiro ponto que eu vejo que é fundamental discutir na retomada, estou falando como se a gente estivesse acabando já a pandemia, que não tenhamos outro pico, tá? É o Estado se preocupando com tudo isso, né? Tem que pensar, tem que se preocupar, sim, depois, digamos assim, que passar tudo isso, né? E nós esperamos que vá passar. Falando agora de esporte. Esporte. E nessa batida aqui, eu chamo o Luciano Neves, que traz informações sobre o Cascavel Futsal, que se prepara para a disputa da Taça Brasil. Bom dia, Luciano! Fala, Prangolé! Muito bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha no Primeira Hora. Hoje vamos destacar o Cascavel Futsal, que se prepara para a disputa da Taça Brasil de clubes. A 48ª edição vai ser disputada na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Cascavel Futsal está treinando para esse compromisso. Busca o título inédito e viaja no próximo sábado. Primeira partida na competição, então, no domingo contra o Juventude de Dourados, o anfitrião desta Taça Brasil. Cascavel Futsal, então, disputa o torneio por ser o atual campeão paranaense e ganhou o direito de representar o Estado na competição nacional, que é a mais tradicional do futsal brasileiro. Ainda falando de futsal, destaque, então, para o Stein Cascavel, que joga hoje, vai enfrentar a ADF do Distrito Federal, jogo marcado para 5 da tarde em Brasília. O Stein Cascavel, que vem de derrota, perdeu invencibilidade na temporada para o Leuas da Serra e agora busca a vitória para se reabilitar na competição. Com informações do Futsal, o Luciano Neves para o Primeira Hora. Muito obrigado, Luciano, pela participação aqui no Primeira Hora, né? Gente, tem coisa melhor do que um dia, ainda que frio, né? Você no quarto da sua casa, na sala da sua casa, na cozinha da sua casa, assistindo ao nosso programa. Tem coisa melhor que isso? Claro que não. Aí sim. Nas antigas, a gente se reunia, né? À noite, assim, né? Pai e a mãe contando aqueles caos de mula sem cabeça. O que mais que contava lá? Contava um monte de caos, né? E a gente ali com medo daquelas coisas e aí ia dormir, né? Dormia pouco, mas de manhã não via a hora de amanhecer o dia para a gente se ver livre daquelas da sobração, né? Então, você começa o dia bem informado, tem um dia maravilhoso, mas tem que ser aqui na TV Tarouba, viu? Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Gente do céu! Olha o Eco Parque! Olha a região do bairro Santa Cruz! Com essa imagem espetacular para você começar, assim, de bem com a vida. Nós temos ali muitas pessoas que trabalham na cidade e que moram nessa região. Tem que ser um pouquinho mais cedo, dependendo em que parte da cidade que você trabalha, né? Tem que ser um pouquinho mais cedo. Mas vá com segurança, vá aí com cuidado para que você possa ir e vir. Ó, vem cá! Você é o nosso convidado. Deixa eu fazer um convite aqui mais especial, tá? Para o Tarouba News. Você entra no taroubanews.com e você fica sabendo de tudo. O que está acontecendo, para e passo. Mas aí, quando chegar lá, pertinho do meio-dia, o que é que você vai ter? O Jornal Tarouba, primeira edição, que é a equipe comandada por Isabel Tavares, já está, ó, um para cá, outro para lá, e outro lá de Foz, e outro de Cascavel, e outro de Toledo, só para trazer informação para você, né? Está aqui, ó, Tarouba News aqui na tela, viu, gente? Esse aqui é um assunto que o Ismael já trouxe e está lá, falando de trânsito. Câmera de segurança mostra carro tombando na marginal da BR-277, né? Fala de tudo para você aí. Simbora, meu povo! Vamos encerrar por hoje, tá bom? Ô, Beto! Ó, olha lá! Beto! O Galo Lé tá... Galo Lé! Desça daí! Mas que coelagem do céu! Onde que tá, ó? Bom dia, gente! Desça daí, ó! Um abraço! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.